Olá amigos youtubers, beleza? Tudo bom com vocês? Igor Silva na área do Canario ECD Galera, preste muito bem atenção Rapidinho hoje, vou mostrar pra vocês aqui Como que eu faço a preparação aqui pra reprodução aqui, beleza? Hoje eu vou lavar os utensílios aqui pra reprodução Lava poleiros, ninhos, a juta Mas aqui, se o produto é novo, não precisa lavar, eu lavo É semi novo, tava novinha ali e tal, poucas vezes, eu lavo Porque eu aprendi com a minha mãe o seguinte Você foi numa loja, comprou uma blusa, tá novinha, cheirando novo, chegou em casa Lava ela pra depois você vestir Quantas e quantas mãos tocaram ali, pegaram aquele produto Tá ok? Então eu faço isso Então todas as coisas que eu compro aqui no meu Canario Antes de utilizar com meus Canarios É um bebedouro, novinho, eu lavo É um comedouro, eu lavo Tá ok? Então eu procuro fazer esse processo aqui Porque eu aprendi, é o que eu carrego na minha vida Quando eu compro alguma coisa, eu faço isso pra mim Então, com meus passos, eu faço mesmo Tranquilo? Então vamos lá, mostrar simples e prático Talvez vocês já fazem isso aí, tira isso de letra, tá ok? Mas talvez pra alguns pode estar ajudando um pouquinho Vamos lá então, galera Então tá aí meus amigos, olha só Puleiros, né? Opa, tá limpinho, novinho Não, vou limpar, vou passar uma buchinha básica aqui, tá? Só pra vocês verem aqui, rapidinho A buchinha básica pra limpar Tranquilo? Já fiz um cara ali, fazer o processo com esse aqui também Vamos lá e tal Pronto galera, só passei uma buchinha com espuma, tá? Lembrando que puleiros, né? É sempre mais prático limpar Puleiros de plástico Eu gosto muito desse modelo italiano Tranquilo? Então nós vamos aproveitar o embalo aqui, né? Vou dar uma molhadinha aqui na junta Né? Aí eu aproveito a própria bucha aqui, pessoal Com sabão, tá? Só pra dar uma Uma ensaboada Por quê? Ah, você vai esfregar? Não, esfregar é besteira, tá? Só pra aqui, ó Tá? Passar uma buchinha nela toda aqui Tranquilo? Aí aqui depois, pessoal Ó, só tirar, tá? Só passar pra tirar o sabão mesmo, tá? Base do básico Como tá limpinho É mais tranquilo Então tá aí, ó Tranquilo? Eu posso colocar aqui mesmo Tem uns vinhos também aqui, ó Ah, mas é novo Não, vamos lavar, galera Vamos lavar Vamos evitar Prontinho Só passar uma água, tá, galera? Passar uma aguinha básica Então tá aí, galera O cloro, tá? Vou colocar mais ou menos no olho Vou espalhar um pouquinho Tá? Joga um pouquinho aqui, ó Ótimo Já tá bom Agora Vou encher de água Colocar os produtos Deixar por meia hora E deixa secar Secou, tá tudo bonitinho Bacaninha Está pronto pra usar Beleza? Então tá aí, galera, ó Tá, vou tirar aqui já, tá? Vou tirar aqui a junta Com um tempinho bom Com um tempinho bom Considerável aqui E agora é só colocar no varal E deixar secar Secou Já está pronto pro uso Beleza? Os outros utensílios Estavam por debaixo também Mesma coisa Deixa secar agora E Depois é só usar Beleza? Então tá aí, galera Olha só a cor da água Tá? Só pra vocês verem A cor da água Como ficou, né? Meia amarelada E a água Meia turma Suja E Até do próprio material Mesmo da junta, né? Por que que eu faço Esse processo aqui, pessoal? Você sabe Quem colocou as mãos Nessa junta? Você sabe Como foi feito o processo A limpeza Como que foi Todo o armazenamento Desse produto Você não sabe Nem eu sei Né? O que a gente sabe É aquilo que o vendedor Passa pra nós Então quando chega em casa A gente dá uma lavadinha Como eu disse pra vocês, né? Com uma roupa Que a gente lava, né? A gente não sabe Aonde passou Se caiu no chão Se alguém pisou Se teve alguma Uma contaminação Com alguma coisa Ou um bicho passou Esbarrou ali Então É uma série de fatores Entendeu? Então a gente faz Sempre descarto de consciência Tranquilo? E aí, ó Tá aí no varal aí Pessoal a junta Tá? Então Deixando secar E depois Se tiver seco Eu corto em quadradinho Né? E coloco As fêmeas aí Tá fazendo os ninhozinhos Dela aí Você tá chocando Tá? Então Mais um descarto de consciência Né? Deixar a junta Mais limpa possível Tranquilo? Então é isso aí, galera Um forte abraço pra todos Até mais Fique com Deus Tchau Fui! Tchau 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 Tchau